Ratinho é pra vovó e pro vovô Ratinho é pra família toda vez E vai trazer felicidade pra você Ratinho é pra vovó e pro vovô E começa agora mais o Boteco do Ratinho Hoje tem muita gente boa Hoje tem aqui a Sula Mirana Mas tá bonita a Sula Mirana Tem o Felipe Rodrigo Tá fazendo sucesso esse menino A Bete Guzzo vai lançar a música dela nova aqui O Romério Seus Teclados E aquele chato do Alorino Júnior Não sei o que tá fazendo aqui Vamos começar com trechos de música de vocês Vai lá, pedacinho Vocês estão de que lugar do Brasil? Eu sou de Campinas, Ratinho Campinas, e como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu porque além de cantores Nós somos compositores também, Ratinho Aqui que música vocês compuseram? Vamos puxar uns trechinhos? Pode? Vamos puxar Aí que mora, pedido Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências É mesmo assim, morrindo É que vale a pena Vale a pena, vale a pena Para o país Que é um arranhão Pra quem já tá no dia É do Henrique Quem gravou foi o Henrique Juliano É isso? Henrique Juliano Pois também Não, não, não Essa não foi deles É verdade Não foi deles Senão eles já estavam milionários Porque é a música mais tocada do ano passado Quer ver outra que é nossa também? Mas não, mas aquela lá Aquela lá É aquela que eu tô vendo na plaquinha Eu gostei Olha lá, ó É deles essa música E agora como eu fico nessa casa Gostou de hoje Você vem aqui e me acostuma errado Bola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Pra falar não, pô Que legal, que bom Esse erro gostoso Muito bom, Val Tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Vamos lá Tem uma do... O Gustavo Lima gravou Com uma de vocês Gustavo gravou Vai lá, vai lá E doa quem doer No caso eu Tô vindo embora Com minha ficha limpa De saudade de cabeça sequida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu saí Ah, louco! Daqui a pouco tem mais Tem mais, tem mais, tem mais Daqui a pouco você vai cantar Uma de vocês aqui Vocês vão gravar Combinado, combinado Agora vou dar um recado Radinho Radinho Coisa que eu adoro A notinha De cor que choro Fecha os olhos Onde se dá um beijinho? Eu estou com os dois grandes comunicadores. Quando eu vim para São Paulo, o Cacá Siqueira era o líder de audiência. Qual rádio você estava? Nós fizemos duas vezes Rádio Globo e duas vezes Rádio Capital. É isso mesmo. O Radinho estava chegando aqui, estava na época na Gazeta. Logo ele chegou. E aí a gente convidava ele e o rádio, graças a Deus, sempre falando. E você continuou no rádio ainda? Você está onde, Bagri? Eu estou lá na Super Rádio e logo, logo a gente vai para a massa. E você está lá na Siqueira? Eu estou na imprensa FM com a Matilde das 8 às 11 de segunda à sexta. E eu e ele fazemos uma dobradinha no meio-dia às 3. Deus me livre. Ô, irmão, é isso daqui. Você vem participar, velho. Deus me livre. Não, o Robério toca direto com nós lá na imprensa. O Robério é um cara injustiçado aqui em São Paulo. É o maior forrozeiro do Nordeste, cara. Não, senhor. Nós toquei o menino na rádio direto lá esta vez. Nós somos os guardiões do forró. Muito bem. Robério, eu vou cantar. Você vai cantar daqui a pouco. Pera aí, Robério. Agora a Sula. Sula, perguntei para você se você estava casado ou sorteio. Você não respondeu. Na pista. Fala no meio. Pista. 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 Há uma nuvem de lágrimas Sobre os meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo Pra me convencer E provar que a vida É melhor sem você Mas meu coração Não se deixa enganar Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama A realidade É só sua ausência É só sua ausência Doendo demais Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo querendo Seu corpo em mim Vou sobrevivendo Num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Vem, 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 vem Vem, 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 capeta Ou venha logo e me tire Dessa solidão Aí, riscola Fico inventando paixões Fico inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama A realidade É só sua ausência É só sua ausência Doendo demais Tá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo querendo Seu corpo em mim Vou sobrevivendo Num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire Dessa solidão Ah, jeito triste de ter você Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire Dessa solidão Ou venha logo e me tire Dessa solidão Oi, eu vou mostrar Sula, eu vou mostrar uma foto Deixa eu mostrar uma foto Deixa eu sentar aqui, ó A Sula, a Sula Senta! A Sula, ela era... Eu não sei se ela é mais bonita agora Ou quando ela... Ela tinha duas fotos Olha lá, as duas fotos dela Vou perguntar para as meninas aqui Vou perguntar para as meninas aqui Ah, de 1986 Eu não era nem nascida ainda Olha lá Ela tirou aquela foto da frente do caminhão Quando ela era a rainha dos caminhoneiros Foi eleita rainha dos caminhoneiros Aquela... Como é que eu tinha aquela música? Como é que ela não... Canta um pedacinho da música? Vamos lá? Daquela do caminhão Eu quero ouvir o Vem e Vai Vamos lá E vem e vai Mais uma jornada E a minha vida E a minha vida Vai com ele Nessa estrada Muito bem, Sula! Tá vendo ela lá? Tá vendo? Vem pra cá Qual que é a mais bonita? Aquela lá em 86 E aquela foi esse ano, 2024 Onde ela tá mais bonita? Na sua opinião Nas duas Nas duas Ô, Cacá Qual das duas Você tá vendo aí, Cacá? Eu tô vendo Tô vendo legal Ó, dessas fotos aí Qual que é a mais bonita? Eu acho que a mulher Quando envelhece Ela fica mais bonita Do que quando ela joga Você é um mentiroso Você é muito mentiroso, Cacá E olha só Perceba a diferença Ela tava num caminhão Mercedes, velho Agora ela tá num carro forte Pois é Mudou muito, meu filho Foi boa, Cacá Essa foi boa Foi boa Ô, Sula Você tirou quando Aquela foto de cá? A de cá foi ano passado 23 Foi há poucos Alguns meses só Eu acho que você tá mais bonita ali Aliás, uma das coisas Que eu sempre pergunto Quando você vem aqui É o que você faz Pra você não envelhecer Você não envelhece Graças a Deus, né, Ratinho? Você não envelhece, tá? Eu tenho meus segredinhos Que segredo? Mas eu acho que o princípio Ah, tem vários, né, Ratinho? É, o fato de não casar Já ajuda bastante Não envelhecer Eu já falei já Porque eu durmo bem A noite toda Mulher casada Mulher casada envelhece mais, sabia? Come mais Dorme menos Hã? Come mais, dorme menos Falando em casamento, Valorino Falando em casamento Casamento de pobre e rico Qual que dura mais? Tem diferença Estão falando de mulher bonita Aqui O casamento que mais dura Eu tenho uma teoria É o do feio com feio Por quê? Mas dura tempo Porque você passa má com o tempo Você se acostuma O bonito casa com os bonitos Daqui a pouco estão brigando Por causa de creme Batom O bonito trai a mulher Com outro bonito E o feio não O feio você olha Pra tua feinha Fala Ah, minha feinha Só ela que te quer Só você que ela Gente boa Honesta Trabalhadeirinha, né? E outra É ruim terminar Porque a casa Tá no nome dela Geralmente, né? Ela olha pra nós feio E fala Ah, meu pançudo Lá Onde que tá? Tá comigo saltado Igual do falecido Vô dele já Mas é um bom pai Trabalhador Vai no postinho Comigo de madrugada Companheiro E outra Ele termina A casa Tá no meu nome Dura mais Você sabe que assim, ó Hoje eu sou casado Com uma mulher bem bonita Mas só namorei feia Minha vida inteira As bonita Que me desculpem As feias São mais parceira É Ratinho Ó, os homens Tão de prova aqui, ó Convida uma bonita Pra sair Aí vão comer Cachorro quente Ai, cachorro quente Ai, ai, ai Ratinho A feia você não termina Vamos Você fala vamos Ela vamos Vai na garupa da moto Sem capacete Ela fala assim Só me deixe no serviço Amanhã cedo Então eu sou a favor Do casamento Do feio com o feio Muito bem Ai, ai Quem vai cantar agora? Robério Robério O Robério Eu sou baiano Baiano? Eu sou baiano Eu quero deixar Essa coisa Pra você Pra vocês Escolher um Pra você E dar pra galera O restante Tá bom? Tá, o meu Escolhe o seu Já escolhi Escolhe o seu O meu Esse aqui Cabe na cabeça dele Cabe Cabe Ó Ó Eu tenho um chapéu Agora você escolhe Alguém pra dar os outros Milene Você escolhe Milene É É É Já vai dar uma Pra mãe dela Assim não vale Milene A mãe não vai usar chapéu A mãe já tem peruca Milene Olha só Olha só Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ô Ô Ô Bé Vamos fazer o seguinte Você faz sucesso lá na Bahia Faz no Nordeste Mas quase não vem pra São Paulo Tinho Eu graças a Deus Tenho feito um trabalho É Muito bom em Minas Gerais Tocantins Espírito Santo Você toca Você acha que as suas músicas São bregas ou não? Olha As minhas músicas são Apaixonadas A galera conhece São apaixonadas Muito apaixonada? É Vamos cantar Saudade da minha Saudade da pequena Essa é boa? Essa é boa? Boa Saudade da pequena é boa? Vai lá, Robério Vai lá, Robério Vai lá Essa é boa Toca lá na rádio imprensa Com Cacá Siqueira Magrinho não troca isso Tão de repente Você chegou em minha vida Andava tão abatida Fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Tantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia mais confesso Eu não devia mais confesso Que eu tô Saudade da minha pequena eu tô Oh, oh, oh Esse marreto tá morrendo Que saudade, amor De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Tantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor Muito bem, Robério! Robério, você toca a música de outros do teu show, não? Muito bom! Se você é música de outros cantores, toca não Muita coisa Toca, toca um pouquinho, toca uma que você toca no show, vai lá Pedacinho Pedacinho, toca aqui mesmo, senta aqui É Vamos fazer o seguinte, nada mudou pra galera dançar Vamos lá Vamos lá Vamos com um pedacinho, vai lá Essa é de quem? Quem canta essa música? Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Aqui dentro de mim Olha, reprão Bora! 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 Segue a vida Contra pensando Em mim Eu sigo na vida Contra pensando Em ti Fala que eu te quero Morro de saltate Sem você aqui Eita! Saltate Vamos pro intervalo, já que eu volto! Já que eu volto! É pra mamãe e papai Rádio é pra papai Rádio é pra sal Olha, eu tenho 68 anos Embora pareça 49 Porque ela cuida da minha pele Agora ela vai tirar outra Uma asruga Eu vou fazer botox O que você tem com a minha vida, Amanda? Eu faço botox É você que está usando um vestido Que não é pra você Porque uma mulher de 50 anos Não é pra usar esse tipo de roupa Eu falei que você não ia gostar O Lúdia que mandou por esse vestido Olha que horrível Foi ele que mandou Não combina Isso não é vestido Isso é um baby doll Não é Tá vergonha Tira isso agora Isso é uma que dá linda Quem tá linda? É um baby doll E outra Força uma menininha, né? Não, é 50 anos Olha que diabo Ela tá parecendo um baby doll É muito feia Essas veinhas da terceira idade Essas senhoras da terceira idade Me ajuda Você iria num bailão? Márcia Você é sincera, Márcia Ela tá... Ela tá... Não parece um baby doll? Eu sou do time dela, Ratinho Ela... Ela tá linda Não vou perguntar pra Dra. Luciana Que a Dra. Luciana não vai puxar o saco Eu conheço Vamos aqui, vai Vamos cantar, Beth Canta uma música que você gosta de cantar Vai lá Patrão, primeiro eu quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui Você tá feliz, Dada Você está mentindo Você é falsa Eu? Para você Quando ela foi eleita a rainha dos caminhoneiros A verdade tem que ser dita, gente Ela, quando você foi eleita a rainha dos caminhoneiros Ela queria o teu lugar Ela falava mal de você Ela falava mal de você nas rádios Eu era rádio amista Não, mas aquela música dela boa Aquela lá do caminhão é boa O padrão era o seguinte Eu era fã Eu sou fã até hoje da Sula Miranda Que fã E como ela era a rainha dos caminhoneiros Eu queria pegar uma canona na boleta do caminhão dela Inspirador Ratinho não é ciúme não, é inspiração É Canta, canta, pião, 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 pião Vamos lá Ei, pião Pião que é bom, já sabe Cavalo que salta rodando Mulher que ama gritando Não é defeito, não, meu irmão É qualidade Não é defeito, não, meu irmão Oi Qualidade Sorriso mudo Canta, sorriso Eu tô lendo ali, sorriso mudo Você que escolheu E a Sula Não É Não vai dar certo, gente Não vai dar certo Você está fazendo um encontro inédito na televisão brasileira É verdade Que brinco ridículo esse teu zé Tá na moda, patrão Eu estou vendo, mas olha o tamanho do brinco dela Olha só O Lud, que é o stylist Tá na moda Não tá bonito, meninas? Tá linda Olha Pelo amor de Deus, parece um saco de cimento A orelha Qual que elas vão cantar as duas? Eu queria cantar pra ver se você aprova Pra ver se você aprova Vem cá um pouquinho Vem cá Vou pegar a sanfona Senta lá Eu queria cantar uma música E pra ver se as meninas que estão aí também no auditório aprovam Essa música que eu quero regravar, sim Posso cantar? Posso cantar? Você não quer Posso cantar? Ele vai Posso cantar? Vai, menino Vai, vai Abandonada por você Apaixonada por você Sem outro porco ou outro cais Sobrevivendo aos temporais Essa paixão ainda me guia Abandonada por você Fé, milênios Apaixonada por você Eu vejo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar E ainda te espero todo dia Boa, boa, boa Boa, boa Sensacional Nesse ritmo de forró vai ficar melhor do que do outro jeito Não é? Vai ficar melhor Então, eu queria agradecer até o maestro e toda essa banda maravilhosa Que a gente ensaiou isso agora Isso é tudo falso E patrão E falar que eles que gravaram a minha música nova que eu tô lançando, essa saudade Que é um forrózinho Que é um forró delicioso O maestro, toda a banda O Sandro É, agradecer todo mundo E principalmente você Que eu te amo Eu que escolhi a música Eu que escolhi essa música Você que escolheu Porque essa música tem uma letra bonita Essa saudade É uma música Porque eu vi na... Com a filha do Flávio José A Lara Lara Lima Lara Lima Que é uma cantora excepcional Maravilhosa Excepcional Verdade E é do Marquinhos da Serrinha O compositor E você vai cantar a que hora essa? Só no final No final? Graças a Deus O povo vai dormindo Não vai precisar Fica aí, gente Tem um quadro nos meus programas Todos os meus programas Tem um quadro chamado Você Sabia Tem muita coisa que você não sabe Que você deveria saber Vai Você Sabia Você Sabia Pelé é considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos E o maior artilheiro do mundo Com 1.281 gols Tem mais, você sabia Tem mais Essa todo mundo já sabe Vai Você Sabia Você Sabia A ponte Rio-Niterói tem 13 mil metros de extensão E é a maior ponte sobre águas da América Latina Muito bem Muito bem, muito bem Tem umas coisas do Brasil Que você deveria saber Vamos lá Agora, vamos cantar média boa ou não? Vamos, bora Canta lá ou canta aqui? Aqui, aqui Aqui o pedacinho Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem ferro demais pra te passar mesmo Eu tô na média Tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra arremate canoa Eu tô na média Tô numa média boa Nem bonito demais pra te dar trabalho Eu tô na média Tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra arremate canoa Eu tô na média Tô numa média boa Não é me achando Mas nota 7 Passa tranquilo de ano Tranquilo de ano Eu não tirava nem 7 e passava de ano Porque no final fazia um trabalho Oceano Oceano Essa é a Simone Mendes Vamos ver se é boa Junto com a Simone Vamos ver Tô pelejando pra te esquecer desse ano Saudade e picação do estranho que sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar o oceano E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar saudade desse ser humano Tô pelejando pra te esquecer desse ano Saudade e picação do estranho que sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar o oceano E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar saudade desse ser humano Você tá doido? Tem coisa que você cantar Carona ou fogão de lenha? Qual você quer cantar? Você gosta mais do carona, né, Ratinho? Carona do caminhão, peda... É, é boa Canta um pedacinho, canta um pedacinho Vamos lá Stop, oh yeah Pare aí caminhoneiro Oh, 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 caminhoneiro Eu te vi e quase enlouqueci Oh, yeah Naquela curva esperando por mim E a minha curva não te conquistar Minha bolinha vem pra te amar Naquele dia procurava alguém Alguma coisa pra me divertir Saí sozinha andando por aí Foi quando eu disse, disse pra mim Vou viajar de carona na boléia Minha aventura na estrada E foi assim que me encontrou Parada ali, só querendo curtir Caminhoneiro Quando eu te vi e quase enlouqueci Oh, yeah Naquela curva esperando por mim Caraca agora vou te conquistar Oh, yeah Minha bolinha vem pra te amar Oi, Toma! Ô, Roberto, ô, Roberto Ô, Roberto, canta a música hoje, hein Vai lá, canta um pedacinho da música hoje, Roberto É só por entrar, Roberto Sem me chamar Da conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Todo mundo, bora! Toda vez que você disser Oi Eu vou responder Oi Tô meu peito gritando Te amo Toda vez que você disser Oi Eu vou responder Oi Tô meu peito gritando Uau! 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 Aí, ó Agora o Felipe O Felipe O Felipe O Felipe Gosta de rua Gosta de rua Gosta de rua Gosta de rua É a música nova, é? É a música nova Soltou agora Graças a Deus Bateu o top 1 do Spotify A música mais tocada do Brasil Vamos lá Vamos lá, então Vamos ver Gosta de rua Vai lá Então você gosta de rua É Tá bom Então tá Era algo imparecido Seu sapato nem viu rua Tá Então tá Então explica essa foto sua Calou Porque a língua tem culpa Tá bom Porque você não muda Sempre a mesma história Que você joga Pra cima de mim Será que eu tenho Cara de idiota Parece que sim Já vi de tudo Nessa vida Gente que gosta de tapa E alguns de carinho Mas seu fetiche É pra ele Vem, 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 vem Já que Você gosta tanto de rua Pega suas coisas e asa Hoje você dorme Em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que Você gosta tanto de rua Pega suas coisas e asa Hoje você dorme Em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que Você gosta tanto de rua Pega suas coisas e asa Hoje você dorme Em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras Que você fala Sente Mas seu fetiche Mas seu fetiche É pra ele Dorme em qualquer fim de mundo Eita Tocador Alô Tiro São Paulo Eu falo Ah não Já tem muito morador De rua Eu ia ser só mais um Quem ensina a gente É o seu Toninho Vizinho nosso Sabe aqueles velhos Chacreiros Já tem aquela pele Parece um frango Depenado Aquele velho que fala Banana é bom pra câimbra Mas ele não come Ele esmaga E passa na perna Ele me ensinou Inclusive a diferença Dos venenos Das cobras Muito perigoso Naquela região Do litoral Sim A Cascavel Por exemplo Tem veneno A Jararaca Mata você Em 15 minutos Já a Caninana Ele falou Que não tem veneno Nenhum Eu fiquei imaginando O diálogo Das cobras A Jararaca Eu mato você Em 15 minutos A Sucuri Eu esmago Seus roços E você A Caninana Eu como ovo E chupo Não faz sentido Não faz sentido Além de ter cobras E ser sem veneno Mas tamo lá Agora No meio do mato Escondido Graças a Deus Vai ter a Chaca Da Lourdes E do Lourdes Vai ter a Vila Do Carmo E da Lourdes Em breve Aí no nosso canal Tá bom Tá bom Legal né O Beto Vamos cantar Essa saudade Vamos patrão Pra você Vai lá Vambora A letra Dessa música É linda Bora Fieres Se essa saudade Não doesse Não doesse Tanto assim Se a solidão Aliviasse Sofrimento Meu Se o reencontro Não trouxesse A dor do fim Se eu pudesse Esquecer Quem já me esqueceu Se um novo amor Aparecesse De repente Se um dia Se um dia a gente Se encontrasse Não sofresse Mais Se sem você Não me sentisse Tão carente Eu poderia lhe dizer Que já vivi Em paz Mas não Essa saudade Toda noite Me tortura Um novo amor Que seria Minha cura Não vai surgir Sem tu sair Do coração Não Quem ama Só perde o sentido De viver Ninguém obriga Outro alguém A lhe querer Pensei que fosse Lhe esquecer Mas não Mas não Essa saudade Toda noite Me tortura Um novo amor Que seria Minha cura Não vai surgir Sem tu sair Do coração Não Quem ama Só perde o sentido De viver Ninguém obriga Outro alguém A lhe querer Pensei que fosse Lhe esquecer Mas não Se de você Eu não sentis Mais ciúme Se o seu perfume Não viesse Na minha memória Se viver longe De você Fosse um costume Se essa canção Não parecesse Com a nossa história Se toda noite Eu deitasse Adormecesse E nem a lua Aparecesse Pra brindar Nós dois Se todo sonho Que eu tivesse Acontecesse Eu não sonhava No começo Pra acordar Depois Mas não Essa saudade Toda noite Me tortura Um novo amor Que seria Minha cura Não vai surgir Sem tu sair Do coração Não Não Quem ama Só perde O sentido De viver Ninguém Obriga Outro alguém A lhe querer Pensei que fosse Lhe esquecer Mas não Mas não Essa saudade Toda noite Me tortura Um novo amor Que seria Minha cura Não vai surgir Sem tu sair Do coração Não Quem ama Só perde O sentido De viver Ninguém Obriga Outro alguém A lhe querer Pensei que fosse Lhe esquecer Mas não Eita E o Clébidão Fez aqui Essa aqui é da Bete Essa é a Bete Guzzo Olha a Bete Guzzo Pra você Hoje Você dá como participante E a gente termina Aqui o programa Muito obrigado A todos vocês Obrigado Meus dois amigos Irmãos Radialistas Comunicadores E boa noite Brasil